Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, que firme deu um desafio aí galera E eu aceitei este desafio Vou mostrar para vocês aí como entrar em paredes de level 4, tá? Paredes de aço, beleza galera? E é o seguinte mano Essa base aqui, eu já trouxe o vídeo nela no canal Beleza? Só que o que acontece Mano, eu acho que a Kefir viu o meu vídeo mano Ele pegou um alcance tão grande Que a Kefir viu o meu vídeo velho E só se liga o que ela fez Se você acompanhar o vídeo anterior invadindo esta base aqui Ela removeu mano Na árvore que tinha aqui, se liga ó Tinha árvore aqui galera Então você vai precisar abrir o caminho que eu acabei de mostrar para vocês aí Ou você deixa um zumbi vivo Beleza? Eu vou explicar para vocês Deixa eu pegar o gerador Você vai precisar de um gerador Beleza? Deixa eu já buscar ele lá Aí eu vou explicando para vocês Ou você pode estar deixando um zumbi vivo Mas só que aí é bem mais difícil Deixa eu já fazer a eliminação deles logo Senão eles vão ficar me atrapalhando aqui Olha, eu trouxe as armas quebradas mesmo Só para essa primeira leva aqui O cachorro da conta ali Beleza? Cadê o... Tem um gerador aqui Beleza galera? Na base Olha, já tem uma pistola aqui Eu não tinha visto esta pistola no vídeo anterior Beleza galera? Mano, quando eu peguei esta base aqui Eu já falei Caramba mano É, eu já postei né O bug de entrar em parede de level 4 Eu vou fazer o vídeo normal aqui Aí eu... Mano, tiraram as árvores Tiraram as árvores mano Acompanha o vídeo lá galera Tinha uma árvore bem aqui Onde está o cachorro Outra ali E eles tiraram essas árvores Beleza? Deixa eu atrair o cachorro para cá Para ele não ficar me atrapalhando Então provavelmente O... Eles viram o meu vídeo mano E falaram Velho, deixa eu refazer essa base Esse cara refez a base mano Incrível mano Agora aqui que... Ó Eu acho que eu deixei um pouquinho para lá Você vai ter que fazer esse caminho aqui Beleza galera? Quebra essas paredes aqui Porque aí você vai colocar no automático Você vai precisar de uma machadinha Beleza? Ó Agora sim Dá para a gente fazer Porque Se não tivesse Se não abrisse esse caminho aqui Ela não ia conseguir pegar no automático Ela ia ficar assim Tá vendo? Ó Ela não vai Então agora é só acertar aqui a posição Deixa eu tirar a arma aqui Deixa eu ajeitar esse gerador Um pouquinho mais pra trás Mas vamos ver se vai assim Um pouquinho mais pra trás aqui Ó Atrás dessa risca aqui No primeiro Segundo quadrado Deixa eu ver Aí Aqui eu acho que foi perfeito Aí galera Sucesso Nossa Que fio Mano Eu não quero que você Me dá ban não Tá? Mas Desafio Aceito É desafio cumprido Eu consegui Beleza? Só para mostrar que eu Consegui Aí Vocês Tiraram a árvore Aí Beleza? Ha ha Sucesso 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 Ai caramba Que fio Ai galera Mano Você não sabe como é que está A felicidade aqui Mano Agora eu só não sei Só tenho Machado Tem um machado Mais que sucesso Moleque Doido Vamos pegar Esses E Tens Tudo Uh 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 Lele 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 Agora vamos colocar aqui Mano Sensacional Sensacional Sucesso Mano Tô muito feliz galera Mano Foi até bom Ter pego Esta base aqui Ó Vou atrair os zumbis pra cá Eu trouxe biscoito Justamente por conta disso Pro meu cachorro Fazer a eliminação Dos zumbis Que estão aqui Galera Acompanha até o final Do vídeo Que eu vou ensinar Como você sair daqui Como você vai sair daqui Tem que sair Olha lá galera Nossa Nossa velho Mano Chegou no canal Através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem vindo Marque as notificações Pra não perder Nenhum vídeo Olha que sensacional Nossa velha Mano Esta invasão Foi melhor do que a outra Do vídeo anterior Beleza galera Porque esta daqui Eu já estou Mais evoluído Cara Entendeu O raciocínio É rápido Dá pra você fazer Isso que eu falei pra você Você posiciona o gerador Nesta maneira Aqui ó Deixa eu usar um biscoito Aqui Vai lá Continua Para não Vai lá Broncaniche Morde o popó Desses zumbis Isso aí É o Tark Tamo junto Beleza Você pode deixar Um zumbi vivo Você vai circulando Velho Mas é É difícil Dá pra você fazer isso Beleza Só que você não pode Levar o cachorro Porque senão O cachorro vai matar o zumbi Olha lá Quase buga O zumbi aqui dentro Nossa velho Vem pra mim Vem pra mim Só os itens Mano Deixa eu pegar Todos esses itens Aqui Borracha Mano Sensação De prazer Viu mano Meu Deus do céu Muito bom Isso daqui Viu Conseguimos Bugar O bug Que estava Bugado Eu trouxe mais um biscoito Vou usar mais um biscoito Que eu vou quebrar Mais baús Meu Deus do céu Mano Desculpa aí Tá galera É que tá É muita emoção Tá ficando Perigoso É maluco Olha aqui Velho Deixa eu colocar Esses itens Pra cá Posiciona Tudo Isso Tudo aqui Mano Esse daqui Eu tô Eu tô com muito Deixa pra trás Esse daqui Nossa mano Tô muito feliz Galera Tô muito feliz Com isso Mano Essa arma A VSS Ali Nossa velho Deixa eu ver Que itens Eu levo Mano Tinta azul Não Não vai rolar Tinta azul Beleza Porque Deixa eu Deixa eu ver Os itens Que ficaram Pra trás Aqui não tem Nada Aqui eles Tem mais Dois baús Aqui Mas um é comida E o outro Não tem nada De interessante Eu não Não vou Nem abrir Só que Eu vou Fazer O seguinte Galera Pra vocês Verem O que tem Aqui nos Baús Eu vou Abrir Aqui Deixa eu Abrir Todos os Baús Aqui Mostrar Pra vocês O que vem Aqui nos Baús Já viu Mais zumbi Deixa eu Quebrar Esse outro Aqui Também Tem outro Baú Aqui Cadê Ele É que dá Um lag Quando Entra Aqui Deixa eu Atrair Todos esses Zumbis Pra cá Então São esses Os itens Que tem Aqui Nada Tão Interessante Vou Comer Tudo Pra Saí Da base Satisfeito Galera Nossa E Aqui Tipo Um monte De É Farm Beleza Por isso Que eu Falei Que não Era Tão Interessante Beleza Comparação Dos itens Que a gente Tem Aqui Então Como Eu Vou Sair Daqui Deixa eu Pegar Já Colocar Pra cá Mano É Tanto Item Que Tem Aqui Deixa Eu Gastar Ah Vem Cá Dog Dog Pera Aí Liberar Aqui Mais O Cachorro Vai Fazer Eliminação De Todos Os Pís Quer Ver Será Que Ele Aguenta Essa Hora De Ele Tá Com 15 De Dano Beleza Já Liberei Mais Espaço Então Eu Posso Pegar Nossa Tinta Azul Tocou Um Monte Circuito Também Tocou Um Monte Então É Isso Beleza Galera Olha Mano Nossa Velho Muito Bom Até Atadura Eu Ia Trocar Ali Por Algum Item Mas Deixa Beleza Então Os Itens Tudo Que Tem Aqui E Para Você Poder Estar Saindo Daqui É Só Fechar O Jogo Beleza Então Vou Fechar O Jogo Aqui Fecho O Jogo Completamente Não Precisa Nem Pardados Nem Nada Só Fecho O Jogo Normal E Eu Já Volto Com Vocês Beleza Vou Fechar O Jogo Aqui E Já Volto E Galera Já Saí Aqui Da Base Mano Vamos Entrar Aqui Para Poder Pegar O Gerador Tomara Que Não Faça Muito Barulho 24 Nossa Mano 14 De Barulho Acho Que Tava Com 80 Mano E É O Seguinte Não Vai Dar Para Pegar A Arma Que Tem Ali Caramba Eu Deixei As Machadinhas Todas Lá Dentro Mano Ai Cacetado E Mano Mas Tá Bom Tem Mais Itens Aqui Não Sei Se Vai Dar Para A gente Fazer Mano Tem Itens Aqui Deixa Eu Pegar Esses Itens Aqui Para Ver Se Dá Para A gente Fazer Uma Machadinha Assim Fazer Muito Barulho Aí É Principal Consigo Fazer Uma Machadinha Mas Vai vir O Big One Já Então Vocês viram O Caminho Aqui Opa Tá Bom Vem Pra Cá Vou Pegar Logo Esse Gerador Aqui Porque Senão O Big One Vem E Game Over Vamos Ver Se Eu Consigo Fazer Aqui 98 Mano Vai Vem O Big One Ó Galera Aqui Tem Umas Placas De De Alumínio Beleza Se vocês Quiserem Pegar Ali Eu Acho Que Não Vai Dar Para Fazer Isso Não Viu 99 Nossa Vai Dar Sim Então O Negócio É o Seguinte Deixa Eu Colocar Isso Não Dá Eita Que Agora Vem O Big One Aí Pegamos Todos Os Itens Da Base Deixa Eu Fazer Um 10 Aqui Nossa Ele Já Tá Vindo Como Ali Mano É Que Não Tem Como A gente Escapar Que Eu Vou Ter Que Fechar O Jogo Beleza Galera Mano Como Ele Tá Vindo Velho Vou Fechar O Jogo Tá Pega E Foi Foi Sensacional Olha Galera Como Foi Sensacional Eu Poderia Ter Juntado As Outras Pedras Ali Com Tia 3 Né Mano Pra Sair Com 20 Mas Mano Eu Consegui Arrancar Muita Coisa Desta Base Velho Nossa Tirando Que Vai Entrar A Parede Level 4 Tinha Carvalho Também No Víde Anterior Vê Lá O Víde Anterior Invade Nesta Base E Tem Queria Mas Não Deu Lá Porque O Big One I I I I I I Atrapalhando Beleza Galera Então Se Assistiu Até Aqui Deixa Para No Joia Se Inscreva No Canal E Marca As Notificações Galera Mano Porque Foi Muito Difícil Encontrar Este Bug Beleza Eu Já Sabia De Como Que Ele Era Mas Quando Eu Cheguei Na Que Eles Não Removam Galera Tamo Junto Um Grande Abraço E Fui